Oi gente, eu sou o Edu e o vídeo de hoje vai ter a companhia do vento. Tá ventando muito aqui, então provavelmente durante o vídeo vocês vão escutar aquele barulho do vento fazendo UUUUUUH Eu vim fazer o react do clipe Him, da Kesha. Todo mundo sabe que eu sou fã da Avril Lavigne, mas eu também sou fã da Kesha. É uma outra cantora que eu gosto muito mesmo, que eu escuto as músicas dela direto e acompanho de pertinho a carreira. E eu sei que já faz vários dias que lançou o clipe, mas eu só consegui parar hoje pra assistir ele direitinho, com calma, pra gravar o react pra vocês e eu espero que vocês gostem. Eu vou assistir ele aqui no notebook E aí eu vou colocar o clipe ali na tela Pra vocês irem assistindo e irem acompanhando comigo Fones de ouvidos colocados então Agora, bora dar play no vídeo Um céu estrelado Muita fumaça Esse cabelão dela, gente Eu acho legal que no começo do clipe Assim, pela letra da música Então no começo do clipe ali já dá pra ver O tipo de pessoas que a Keisha fala na música Então aquelas pessoas sem hino Aquelas pessoas meio isoladas Que não tem muito um futuro Que não tem muito uma questão na vida pra viver Que são mais jogadas, deixadas de lado Então nesse começo aqui Nessa primeira tomada do clipe Já dá pra ver bem isso Essa franja dela tá muito estranha, gente E esse carro aí sem motorista, gente Jantarzinho bem simples Romântico, mas bem simples Muito lindo esse pôr do sol nessa tomada dela Dentro do carro Eu adorei Gostei muito da movimentação da câmera Tipo, todas as cenas assim A câmera se movendo pra longe, sabe? Achei muito legal isso Olha o menino lá do Pantera Negra Gente, que linda essa parte Tipo, o pessoal saindo pra rua assim E olhando o céu e tendo aquela luz no céu Muito massa O carro realmente se dirigindo sozinho O volante girando sozinho Ó, o pessoal esperando a Keisha chegar ali Reuniãozinha Ah, então a luz era o carro da Keisha Entendi Olha essas botas dela, gente, ali Essas calças Que engraçado Elas tão muito diferentes Mas, nossa, tô gostando muito do clipe Uau, que cena linda, gente Já virou o carro dos Weasley lá Que engraçado Nossa, ela tá muito linda nessa cena, gente Olha Olha, não sabia que ia ter dança nesse clipe, gente Nunca imaginei pelo ritmo da música Pela letra Mas é uma coisa muito legal Tipo, não esperava, sabe? Fiquei muito surpreso com isso O carro tá sendo abduzido É quase uma nave espacial já, o carro Ah, ele tá sendo abduzido realmente Que massa Ai, que linda ela andando agora no final Gente, ela tá muito linda nesse clipe Nossa, adorei Bom, pela letra da música ali, né E pelas tomadas do clipe Nossa, eu achei muito, muito legal Achei que teve muito a ver Eu acredito que até agora O clipe dessa era Da caixa dessa era Rainbow O melhor mesmo é Praying Eu gosto muito também do clipe De Learn to Let Go E também gosto muito do clipe de Woman Mas esse clipe É pra mim o segundo melhor Eu acho que ele ficou muito bem feito As cores ficaram muito legais, né Fotografia do clipe Aquele pôr do sol Com ela andando no carro ali Eu achei muito legal E a ideia dela sozinha no carro Sem uma direção, literalmente Sem alguém dirigindo Eu achei muito lindo Nossa, eu amei mesmo o clipe Como esse foi o primeiro react Que eu fiz na minha vida De qualquer coisa que fosse Eu espero que vocês tenham gostado dele Deem um descontinho aí Então já deixa um like Pra ajudar o canal Se inscreve ali embaixo Deixe também os seus comentários Pra eu saber o que você achou do clipe E eu espero que eu veja você No próximo vídeo Tchau